Nós temos contado com a parceria de diversas entidades, de diversas instituições, mas eu gostaria de destacar aqui, até pela temática desse debate, o apoio que nós temos recebido do PNEF, que é o Programa Nacional de Educação Fiscal, que tem participado ativamente, em especial, por meio de suas coordenações estaduais, desse processo em âmbito local e estadual especialmente. Nós temos tido ali conferências livres, que já estão sendo planejadas para serem realizadas pelo PNEF, e o PNEF, então, tem efetivamente composto as comissões locais de organização dessa conferência. Além disso, nós já temos uma parceria que remonta há alguns anos com a Receita Federal e com o Programa de Educação Fiscal, ações de capacitação de conselheiros, de servidores públicos, de crianças e adolescentes. Nós também trabalhamos muito também nessa linha e sempre em conjunto com outras entidades, entre elas o próprio PNEF. Então, essas eram, em termos bem gerais, senhor deputado, as nossas contribuições a esse debate. Eu gostaria de encerrar aqui a minha fala, apresentando para os senhores um vídeo da Consocial. Esse vídeo já está sendo veiculado nas TVs de todo o Brasil, exatamente no sentido de mobilizar a sociedade para vir participar desse tão importante debate que é a questão da transparência e do controle social e do combate à corrupção no Brasil. Tem som? Está baixo? Está baixo. Estamos sem o som aqui do vídeo, por favor. De qualquer forma, fica aí a dica. Esse vídeo já está sendo veiculado. Ele se encontra também à disposição no nosso site. Nós temos um site específico da Consocial, ali aqueles que quiserem obter mais informações. A gente vem utilizando muito a internet para mobilizar redes sociais, Facebook e tudo mais, para poder mobilizar a sociedade. E o nosso site é realmente o ponto central para essa discussão. Mais uma vez, muito obrigada. Eu me coloco aqui à disposição para participar do debate. Eu quero registrar aqui a presença do deputado Maurício Teixeira, que foi o autor do requerimento. E eu quero passar, neste momento, a palavra ao deputado Everardo Marcial. e... Desculpa, já estou aproveitando aqui, secretário. Secretário, ex-secretário da Receita Federal, Everardo Marcial. E, já na sequência da sua fala, eu quero passar a presidência ao deputado Maurício Teixeira, que era isso que eu queria ter dito, e invertemos a ordem do produto aqui. Mas, secretário, o senhor tem até 20 minutos para as suas considerações. Microfone, por gentileza. Obrigado. Eu quero, primeiramente, agradecer a essa comissão de finanças e tributação, especialmente os autores do requerimento, o deputado Maurício Teixeira, o deputado Edmar Arruda, para participar desse evento. E, em seguida, cumprimentar o Paulo Nogueira Batista Júnior, pela sua qualificada intervenção, e, por meio dele, também cumprimentar todos os panelistas que estão debatendo, ou irão debater, a sua exposição. E, por fim, cumprimentar a todos, em especial aos analistas e auditores da Receita Federal do Brasil. Eu não vou ferir, especificamente, aspectos relacionados com a política fiscal. Eu pretendia fazer aqui uma intervenção, um debate, enfim, sobre matéria, mas no âmbito conceitual da administração fiscal, e não especificamente sobre política fiscal. Queria apenas fazer uma consideração rapidíssima, a partir da exposição do Paulo Nogueira. Nós somos, às vezes, tentados a reproduzir determinados conceitos, situações, experiências de outros países, países, de outros modelos, sem uma necessária crítica na passagem desses modelos para o país. E eu me refiro especificamente, por exemplo, a algo que é repetido como sendo uma verdade absoluta, e não é. Por exemplo, dizer-se que não haveria justiça fiscal naqueles países que têm predominância na tributação do consumo. Isso é verdadeiro, na maioria dos livros dizem as mesmas coisas, mas tem uma observação a fazer. Nesses países, só existe uma ou duas alíquotas na tributação do consumo. No Brasil, nós temos mais de 40 alíquotas efetivas, boa parte delas desonerando exatamente os bens de consumo de massa. Portanto, é preciso um certo cuidado para, ao fazer esse tipo de análise, não concluir-se de forma tão perempitória, sem verificar a situação específica do país. E, portanto, no caso, nós estamos falando do Brasil. Porque, ao final, não existem paradigmas tributários. Os modelos tributários devem ser mediados pelas circunstâncias históricas, políticas, econômicas e sociais de qualquer país. Evidentemente que há situações de limite onde não é razoável pensar se é algum tipo de conceito que seja, que represente uma contradição em termos, que seja insubsistente, que seja ineficiente, que seja injusto, etc. Mas sempre com o cuidado de situar-se dentro de uma realidade. Ou, para citar uma fase de um poeta, T.S. Eliot, o que é real, é real apenas num só tempo e num só lugar. E, portanto, não cabem transposições desse gênero. Digo isso sem falar também, de forma contrária, dizer-se que a tributação do consumo não possa significar uma tributação injusta. Eu estou apenas registrando, portanto, uma maior atenção científica na percepção desses fatos e na análise deles. Para dizer que, também, que eu pude perceber, no que aqui foi tratado, a guisa de controle social do fisco, há diferentes percepções, o que é interessante. Quer dizer, ou era uma percepção da transparência, outra do controle administrativo, a outra participação na formulação de conceitos ou de políticas. Pode ser que, afinal, tudo isso seja exatamente verdadeiro. E o controle social queira dizer nada em particular, mas todas essas coisas que eu acho que estou mencionando. E, a partir disso, salientar no plano da administração fiscal algo que não é recente, mas que crescentemente se afirma no mundo. Aquilo que, na Assembleia Geral do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, realizadas em Quito, no início deste ano, tendo como tema a moralidade fiscal do contribuinte do Estado, e eu tentava desenvolver um conceito, a partir, não só de uma experiência que eu vi nos Estados Unidos, no final dos anos 90, e, mais recentemente, na Noruega e na Espanha, que é o conceito de amistosidade fiscal, de ruptura de um relacionamento antagônico entre o fisco e o contribuinte. E nada aproveita. Sobretudo, quando nós estamos lidando com conceitos que não têm uma elucidação simples. Por exemplo, vou citar apenas a doutrina da desconsideração. A doutrina da desconsideração é um tema que, pela sua complexidade, tem uma percepção diferente quase em cada lugar do mundo. E, portanto, a construção ou a adoção dessa doutrina, como pretende a legislação brasileira, não há como cogitar desenvolvê-la sem aprofundar debates e formar debates entre o fisco e os contribuintes e com a mediação necessária, como é próprio da democracia representativa, do Congresso Nacional. Portanto, na linha do relacionamento, eu queria abordar três conceitos. Nós temos, foi criado, à minha época, o mandado de procedimento fiscal. Isso não foi feito gratuitamente. Isso foi feito porque, com muita frequência, existiam falsos procedimentos realizados por falsos fiscais. E que, ao mesmo tempo, existiam situações tais que não havia uma clareza da parte do contribuinte do que estava acontecendo. Qual foi a pretensão ao crédito de instrumento? É dizer ao contribuinte com clareza, com transparência, com responsabilidade, qual é a matéria que está sendo fiscalizada? Quais são os períodos que estão sendo fiscalizados? Dizer, também, além disso, dar informação ao contribuinte de quem foi a autoridade que editou, que otorgou este mandado de procedimento. E permitir ao contribuinte verificar, por meio válido, pela internet, se esse mandado é verdadeiro. Ou seja, se trata de um mandato verdadeiro ou não é um mandato verdadeiro. deste mandato mesmo. Então, ��